Deu a louca no patrão! Preciso contar uma novidade para vocês! Black Friday chegou e a Nerd ao Cubo está com uma promoção incrível de camisetas nessa Black Friday! Se liga no que eu vou falar! Não, presta atenção! Você pode ganhar três camisetas por cem reais! Três camisetas, cem reais! Irmão, isso está muito barato! Vocês tem noção? Tem uma camiseta por aí que custa cem reais ou até mais? Você pode ganhar três por cem reais! Três! Isso é um absurdo! Isso é absurdo! Tudo o que você precisa fazer é... Vai no site da Nerd ao Cubo, que é o primeiro link aqui na descrição, e aproveita essa promoção incrível que você pode receber na porta da sua casa uma caixa com três camisas! Três! Três! Só por cem reais, irmão! Só por cem! Tá maluco! Se você for comprar três camisetas em alguma loja, em qualquer outro lugar, você não gasta menos de duzentos reais! Duzentos e pouco! Tu não gasta menos que isso! Você pode conseguir três por cem! Mano, é a Black Friday da Nerd ao Cubo! É a Black ao Cubo! Nerd ao Friday! Nerd ao Cubo Black Friday! Só tem um porém! Como é Black Friday, essa promoção só vai durar até o dia trinta! Só vai até o dia trinta! Depois do dia trinta, acabou essa promoção! Então, irmão, não dá mole, mano! Não perde essa oportunidade! Você que tá vendo! Se você tiver tempo ainda, mano, vai agora! Vai agora! Cem reais! Três camisas! Cem reais! Três camisas! Então, aproveita pra você pegar essa super promoção, beleza? É a Black Friday! Primeiro link na descrição! Vai! Spencer na área! Vai, Gui! Agora é tua vez, Tereza! Vai! Ah, tá Tereza aqui ainda, pô! Pera aí! Calma aí, pô! Cês tão me quebrando forte agora, viu? Ele quase explodiu! Vrou a dinamite! Spencer na área! Cá estamos nós para fazer mais um vídeo de Cheerlist! Estou aqui com o quarteto Baconiano! Vou fazer um tema que cê vem pedindo faz um tempo! Sempre tem gente comentando, ranquei as armaduras do Tony Stark! Então, tamo aqui para ranquear todas as principais armaduras do Tony Stark! Não vou botar todas! Porque tipo, só no momento de ferro 3 tem um exército! Eu não lembro de todas! Língua exército! É! Eu peguei só as principais! Aqui a gente lembra! Então é isso! Não dá pra começar! Não dá! Ele não deixou o like ainda! Ah, ele tá vacilando! Vamos lá! Arrebenta o like aí! Cê vai descer, vai passar ali pelo camus ali e vai virar à esquerda! Sim! Botão de like! Chegou! É aí, chegou! E em cima do like tem o de se inscrever se você não for inscrito! Beleza? Também! Importante! Clica lá também! Pra tu não perder que aqui já tem vários vídeos de Cheerlist nesse canal! Vai ver os outros que tu vai gostar se tu for novo! Então no começo de tudo vem o que? A Mark 1! A armadura que o Tony Stark construiu em uma caverna! Com sucata! Porra mano! Essa armadura aqui! Ela não ia dar melhores! Mas eu deixo ela muito legal por todo o contexto dela! E mano, ela é clássica! Armadura clássica! Eu gosto dela! Cara! Pra mim! Sinceramente pelo contexto histórico que tem essa armadura! Ela é muito boa! Por quê? Porque o Tony Stark tinha, cara! Nada! Ele tinha um barbante ali que ele achou! Rasgou um pedaço da camisa e montou essa parada monstruosa aí! Então pra mim essa armadura ela é muito boa! Então falando da Mark 1 que foi a pioneira da parada! A que trouxe todo esse universo junto com ela! Junto com essa armadura foi construída todo um MCU! Olha que a cena dele construindo isso aí é muito marcante! Dele fugindo do cativeiro! É mais marcante ainda! O ajudante dele foi Zika! O ajudante que é uma das cenas mais tristes do MCU! Então pra mim essa armadura aí é muito boa por isso! Por esse contexto inteiro! Colocando em conta tudo que meus colegas aí de bancada já falaram! Eu acho que essa armadura é obra-prima! Porque tipo assim, se você for parar pra ver o contexto que ela foi feita! É uma parada quase muito absurda! Tipo assim, ele tinha armamento! Ele tinha material pra fazer um míssel né! E ele me faz uma armadura muito louca! Então eu acho que tipo assim, tendo em vista o conceito! Tudo que ela conseguiu fazer! Tudo que ele conseguiu fazer com tão pouco! Pra mim! Ela tem que ficar no topo! No topo! Não tem jeito! Na topo acho que ela não fica não! Acho que ela... Muito boa tá bom! Eu botei legal! Dojo muito bom! Um no obra-prima! Meio termo! Muito boa! A armadura muito boa! Agora! Vem a Mark 2! Que é a armadura que tem o design clássico do Homem de Ferro! Só que toda prateada! Mano! Eu acho muito boa na frente da primeira! Eu acho muito da hora esse nível! Eu acho estiloso! Bonito! Elegante! Eu acho muito bom! Eu gosto muito dessa armadura prata aí! Cara! Eu gosto dela! Eu gosto muito dela! Eu acho ela bem estilosa! Que é ela que traz o conceito do Homem de Ferro pro cinema né! Tipo assim! O que que vai ser baseado nessa armadura aqui! Viram todas as outras! Então assim! Todas tem meio que um pezinho baseado nessa daí! Só que eu acho que ela não tem uma relevância tão importante pra mim! Então por isso que eu coloco ela em legal! Pô! Pra mim essa daí é muito boa! Porque mano! Ela tem todo aquele design! E só dela ser toda prateada! É muito da hora mano! Porque pô! Ela é quase inteira de CGI! E o CGI é surreal de bom! Perfeito! CGI perfeito! É! Perfeito! Mais de 10 anos atrás! Tem um CGI muito melhor que o filme de hoje em dia! Essa armadura! Eu acho ela legal! Tá ligado? Porque tipo assim! Ela fica entre duas armaduras muito icônicas! Então eu acho que por ela não ser muito funcional! E por ser mais um protótipo! Que foi da parte dela que ele pintou e tal! Eu acho que seria legal! Acho que legal tá justo! Mas na questão da funcionalidade por exemplo! Ela e a primeira vermelha é a mesma! Ele só pinta! Sim! A vermelha ele coloca! Ele meio que completa o armamento! Essa prata! Ele tava usando pra treinar voo! Tá ligado? Não! Ele fala pro Jarvis quando ele tá saindo pra festa! Que é só pintar! Tá ligado? Ele treina com ela! Testa ela! Depois ele só manda pintar! Pô! Então muito bom! Atrás da primeira! Pode ser? Perfeito Miguel! Nunca discordei de você! Eu só te amo! A próxima! A Mark III! Mano! Pra mim! Já vou falar aqui! Pra mim nenhuma vai superar ela! É a melhor armadura do Homem de Ferro! Tem questão de visual! CGI! É a armadura clássica dele! E as melhores cenas do Homem de Ferro pra mim! São com ela! Tipo o tanque! Atirando nele! Ele devolvendo! E andando de costas com o tanque explodindo! Maravilhoso! Aquele momento que ele salva a galera dos terroristas com essa armadura! Tá maluco! Que coisa foda! Essa armadura é incrível! Isso aí é maravilhoso! Ela é icônica pra caramba! As cores são lindas! Entendeu? O momento do filme que ela aparece a primeira vez! É um dos melhores momentos da Marvel! É a armadura mais icônica dessa lista! Mais icônica! Fechou na obra-prima né? Fechou na obra-prima! 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 Agora veio uma armadura que eu acho que poderia ter tido mais tempo de tela! Ela apareceu muito pouco! Uma cena eu acho! E já foi marcante! Eu gosto! Pra mim é né mano! Muito boa! Quase indo pro obra-prima! Que eu gosto muito dessa armadura! A única cena que ela teve foi icônica! Até a transformação dela com a maleta! Muito braba! E eu gosto muito desse contraste de prata com vermelho! É como se fosse essa Mark III misturada com a Mark II! Gosto muito dela! Cara! Isso nunca foi dito em lugar nenhum! Pelo menos eu não me lembro de ter visto isso em lugar nenhum! Mas o que essa armadura aí tem inspirações no Ultraman é maluquice tá! Cara! É o Ultraman puro! É isso aí! Tipo assim! As cores frontais! Verdade! As cores de trás! Tá ligado? Absurdo mesmo! Acho essa armadura muito top! Eu cresci com o Ultraman! Pra mim foi muito brabo ver tipo assim! Pô! Imagina o Ultraman numa qualidade assim com CGI decente! Tá ligado? Eu acho brabíssimo! Eu gosto! Acho muito boa! E eu boto essa posição também! Muito bom na frente de todo mundo! Pô mano! Eu acho ela muito boa! Porém! Tem prata demais! Tá ligado? Pra minha opinião! Eu acho que a transformação dela é mais maneira do que ela em si! Então eu acho que tipo assim! Ela fica atrás das outras no muito bom! Eu gosto bastante dessa armadura! O conceito dela ter sido a primeira armadura portátil do Homem de Ferro é muito maneiro! Eu gosto bastante! Mas eu acho que tipo assim! A primeirona ali! Na minha opinião! Ela tipo assim! A obra é a prima de Fábio! Então vai ser difícil eu conseguir né! Opinar! Querendo colocar alguma armadura na frente dela! Eu colocaria atrás de todos! Muito bom! Atrás das outras! Então eu coloco na frente de todas! Acho que vai ficar no meio então! Eu também coloco na frente de todos! Então fica aqui então! Meio termo! Boa! Agora vem o uniforme que o Tony Stark usa no Vingadores 1! Cara! Eu gosto bastante! Mas eu acho que eu deixaria ele aqui no muito bom atrás dos outros! Eu não gosto tanto quanto os que estão na frente dele! Então desculpa aí! Um brinde aos senhores! Mas essa é podre! Essa é podre! Eita! Essa é podre! Começou! Começou os absurdo! É isso que eu quero! Esse busto! Olha esse busto dela! Ele é muito feio mano! Parece que ele está usando um cropped na armadura! Tá ligado? Acho horroroso! A única coisa que eu gosto nessa armadura é o triângulo! Que traz aquele fato de agora você tem um novo elemento! Então ele coloca o reator arc de uma maneira diferenciada e tal! Mas o resto é podre! Parece que ele está usando um cropped! E essas mangas aqui penduradas também é feia pra caramba! Acho ruim pra mim! Ele é ruim! Eita! O que que tu acha? Pô! Eu não consigo achar ruim! Porque eu acho que ela é muito parecida com a terceira lá! Então tipo assim! A única coisa que muda efetivamente mesmo! Que dá muita diferença! É a cor! E realmente esse vermelho dela eu acho muito estranho! É uma versão piorada da Mark III! Entendeu? Mas tipo assim! Pra mim ela é legal! Hum! Eu acho que eu estou tendençoso a puxar pro legal também! O que que tu acha Camus? Eu acho assim! Tendo em vista que as quatro primeiras armaduras! As que vieram antes dessas! São bem legais! E essa aí! Além de ser mais feia! Parece ser mais pesada! Tá ligado? O Gui colocou no ruim! Ruim! Eu colocaria no medíocre! Só pra ela descer mais! Porque tem que ser exigente! Não tem muito sentido ele ter piorado o design dela! Não! Se não queira pra ter melhorado! Hum! Então! Tô aqui pensando! Eu volto no ruim! Só pro Miguel poder tomar a decisão de pôr no medíocre! Tá bom! Então fica no medíocre! Então essa armadura aí! Também é realmente! As outras que vieram antes todas são melhores! A próxima! Que a armadura do Tony Stark era de Ultron! Mano! É ruim ou lixo! Porque essa armadura! Ela não tem um diferencial que chame a atenção! Ela é esquecível! O CGI é ruim! O design é podre! Não tem nada que eu gosto nessa armadura! Nada! Nossa! Verdade! Eu nem consigo lembrar de um diferencial dela mesmo! Fraca! Ih! O CGI dela é ruim ainda! Nem isso é bom! Tô jogando pra cá! Eu tô jogando pro lixo! Nossa! Que lixo é pesado demais! Ah! Eu tipo assim! Eu deixo no lixo pela falta de criatividade! Pra mim essa armadura é legalzona! Véi! Papo é reto! Gente! Mas vamos! Ela não é melhor do que a do Vingadores 1! É melhor! Muito melhor! Muito melhor! O que que ela é melhor? Primeira coisa! Estabeleceu-se o shape! Olha só! Ela é mais slim aqui ó! Mais grudada na memo nele! Tá ligado? Então assim! Essa é uma evolução! É uma evolução! Que essência foi! Isso aí você parou nos anos 80! Essa daqui é uma evolução mais natural da parada! Tá ligado? É! Evolução que fica mesmo! Mais esquecível! Que ninguém lembra! Pra mim é muito boa! E só atrás da primeira zona lava! Que é absurdo! Tudo isso! Tudo isso! Vocês não conseguem citar uma cena boa dela! Não tem uma cena boa dessa merda aí! Nem transformação! Nada! Faltou muita criatividade nessa daí! Faltou criatividade! Como o Miguel falou! Não tem nenhuma cena icônica de transformação dela! E isso aí é justificável! Ah! Não tem um detalhe dessa daí que tá no medíocre! Que seja melhor do que essa que vocês colocaram no suposto lixo! Exatamente! Acabou! CGI! CGI! Tem que contar gente! Não! Pra mim é lixo! Pra mim é muito boa! Não tem nada de boa nessa armadura! Você consegue citar uma cena boa dela? Citar a cena Miguel! Você não quer pra citar a cena? É meu canal! Eu quero citar a cena! É meu canal! E eu divulgo mais ainda! Essa daí que tá no medíocre aí! Também não tem nenhuma cena boa na armadura! Porra! Só vou falar uma! O Loki jogando ele do prédio e a armadura ainda atrás dele! Acabou! Melhor do que todas dessas duas eram de outro! Acabou! 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 No meio termo! Medíocre! Mesmo ela não tendo nada de bom! Agora vem a Hulk Buster! Que foi uma armadura que teve a ajuda do Bruce Banner! Para ser construída para conter o Hulk! E mano! Ela teve uma cena! Mas foi marcante! Eu acho que ela merece ficar no legal! Desculpa Miguel! Primeiro! Essa armadura quebra o paradigma de padrãozinho do Tony Stark! Ela faz uma armadura para conter o Hulk! E ela contém o Hulk! Contém! Ela maceta o Hulk! Que tá! Para mim ela é obra-prima! Atrás! Lógico! Da classicona ali! Acompanha o relator! Para mim é obra-prima também! Olha só como essa cena é icônica! Primeiro! Que é uma das melhores trocação de porrada de todos os filmes do MCU! É uma das melhores trocação de porrada! Ou seja! É um absurdo! Ó! Eu acho essa armadura muito louca! Essa armadura tem muitos Transformers! Eu acho ela obra-prima muito louca! E outra parada que é muito louca também! Que o Homem de Ferro entra nela com a outra armadura! Ele fica com duas armaduras no caso! A armadura... Meio para a parada Power Rangers! Tá ligado? É! Parece que ela é o Megazord dele! Nossa! Será que ele não ficava com calor não? Nossa! Isso aí! Porque assim ó! Tem ar-condicionado na armadura normal! Será que tem ar-condicionado para armadura normal? Caraca! Mano! Vou falar! A próxima! Eu acho que é uma das armas armaduras mais sub-aproveitadas! Ela poderia ter aparecido muito mais mano! Mas para mim! Vou falar! Talvez se polemize! Mas eu acho ela obra-prima mano! Eu gosto demais! Não tem muita cena dela! Mas ela ficou marcante! Eu gosto muito dessa invertida que ele dá! De ter mais dourado do que vermelho! Fica muito lindo! O legal é que dá uma quebra de paradigma! Você está esperando algo que você já viu! E ele quebra completamente o padrão! Sim! Igual o Samuel! Ninguém precisa de padrão! Cada um com a sua beleza natural! Mas ó! Eu vi! Que tem um membro aqui desse vídeo! Que fez uma carinha feia! Quando o Potência Maduro no obra-prima! Que que você acha dele? Fala aí vai! Ah mano! Pra mim isso aí é feia! Num nível que não está escrito! Tá maluco! É muito feia mané! Parece uma camisa de um time da série D velho! Pô! Pô! Parece! Só falta os patrocínios da caixa! E aí! Que que você tem com o patrocínio da caixa viu? Pra mim! É tipo! Eu já perdi mesmo na votação! Mas eu boto no medíocre! A obra-prima! É a minha armadura favorita! Entre todas as armaduras do Domênio de PRS! É a minha favorita! Tá ligado? Eu gosto desse conceito dela ter quebrado o padrão das outras armaduras! Tá ligado? Sem ficar um negócio assim tipo! A inventou demais! Não! Ele só pegou as mesmas cores e inverteu! Eu acho legal quando faz isso! Então por isso que eu gosto muito dela! Mas eu não acho ela mais incrível do que a Hulk Buster! Então pra mim ela é obra-prima! Só que atrás das outras! Concordo! Então você deixa atrás das outras também Camus? Aham! Vai ficar no último também porque o Igor puxou muito pra baixo! Então vai ficar lá atrás de todas então! Agora vem uma das armaduras que estavam na batalha final de Homem de Ferro 3! Essa daqui era uma que tinha uns pesos no braço! Porque ela saia socando geral na batalha final! Ela não parece ter muito além disso e o visual dela é bem esquecível! Eu acho que deixa no ruim essa daqui! Podre Miguel! Podre! Podre! Passa o voto! Podre! Passa o voto! Por alguns momentos eu achei até que eu tinha colocado enganado! Valeu! Então aí! Essa aqui é tão ruim que tu nem lembra! Vamos jogar no lixo? Pode ser no lixo! E a outra mano? A outra eu deixo no ruim porque eu acho ela mais memorável! Parece uma tartaruga véi! Não gosto também não! Lixo! Lixo! Eu deixaria no ruim porque ela não é tão zoada quanto a do lixo! Agora vem a armadura que o Tony Stark usa em Guerra Civil! Que é aquela armadura que ele tá no helicóptero! Ele fia o dedo lá na parada da poltrona e a armadura toda se monta nele e ele vaza! Eu deixaria ela no medico porque ela não tem nada que me chama atenção também! Pra mim é só mais uma versão com muito vermelho, um pouco de dourado e mais um pouquinho de cinza! Eu não gosto muito dela não! Pra mim essa armadura aí é um lixo! E eu vou explicar o papo reto! Porque tipo assim... Olha só a evolução gradual que nós vimos nas armaduras anteriores! A única coisa maneira que essa armadura apresentou era aquela inteligência artificial que consegue meio que identificar o padrão de golpe do lutador! Isso é legal! Só! O Homem de Ferro ele tem recursos sim pra poder parar o Buck e o Capitão América! Nem que seja explodindo tudo! Aí vai perder pro Capitão América e pro Buck mano! Loucura! Ele faz uma parada! Ele não foi pra luta! Pra lutar! Pô! É verdade! É verdade! Ele já tinha um batalhado no aeroporto! E quando ele foi com essa armadura ele tava indo em trégua! É verdade! Ele não foi preparado pra batalha! E quando ele pega essa armadura ele tá no helicóptero! Ou seja! Essa armadura é uma reserva! Tipo! Não tô com nenhuma reserva! Eu boto aqui no helicóptero uma reserva! Cara! Não tenho muito pra falar dela não! Pra mim é medíocre mesmo cara! E papo reto! Então fechou no medíocre! Geral concordou! Amadura do Guerra Civil! Mediana medíocre! Agora vem a armadura no Homem-Aranha de Volta ao Lar! Que é a armadura que ele chega, salva o barco de cortar o meio lá! Junta geral! Mano! Esse design aqui! Vou falar! Eu acho que fica aí medíocre também! É mais um uniforme aí parecido com os outros! Mas com cinza na frente que... Se eu não tivesse vendo essa foto aqui eu nem ia lembrar como é a armadura! Tá ligado? Acho bem esquecívelzinho! Acho que... Não acho ela muito feia! Mas também não acho muito legal! Acho que medíocre tá boa pra ela! Eu gosto desse peitoral de outra cor, tá ligado? Falando assim, especificamente do design da armadura! Eu gosto desse peitoral aí um pouco diferente! Não gosto dessa parada amarela aqui no ombro! Não gosto do filme! Odeio tudo naquele filme! Então pra mim... Eu tô levando o pessoal já né? Medíocre também! Tá bom hein! Medíocre! Pra mim eu colocaria no legal só porque não tem ninguém lá! Eu também colocaria no legal por qual motivo? Porque tipo assim, o Homem de Ferro só faz uma pontinha no filme do Homem-Aranha! Legal pessoal arriscar e fecher e fazer uma armadura inovadora pra caralho! Vou lançar no legal porque não teve nenhuma ainda! Acho que tá bom! Mano, eu acho que agora eu vou polemizar! Agora vem a armadura do Guerra Infinita! Que tipo, a gente tá aqui considerando muito é a utilidade! Mas se for contar a utilidade! A última armadura mais recente sempre vai ser melhor do que a anterior! Porque ele sempre tá evoluindo! Então eu conto o que? Design! Ou seja, tudo! Tá ligado? Eu conto tudo pra poder ter uma briga boa aqui na Tier List! Essa armadura aqui, ela é boa na porrada! Ela luta com Thanos e tudo! A transformação é legalzinha! Mas aí ela já caiu naquela parada da nanotecnologia que tá ficando batida! É muito mais legal ver a armadura se desmontando aos poucos do que nanotecnologia! É muito mais legal! Ele tirou isso! E o CGI dessa armadura também é fraco! Mas eu ainda achei medíocre, eu acho! Contando tudo isso, eu acho medíocre essa armadura aí! Eu discordo de absolutamente tudo que foi disso! Tô chocado! Eu tô chocado! Mas pra mim, eu acho essa armadura muito incrível! Eu entendo que o CGI dessa armadura não é deveras muito bom! Mas aí também eu já entendo que é uma armadura que necessita de um CGI maluco! Tá ligado? Como que vão fazer... Mas não tem que ser ruim porque é maluco! Essa armadura ela tá no topo em funcionalidade! Mas considerando tudo, ela fica atrás de um monte aí! O conceito de nanotecnologia é muito da hora! Porém, ele é limitante na hora dessas transformações! Que querendo ou não, a transformação ela meio que é um evento também, tá ligado? É! Ah, mas a gente não vai ver mais transformações épicas como a da maleta! Pra mim, essa foi a épica, pô! Aqui, ó! Verdade! Tuca e pá! Apareceram o bagulho! Pra mim foi épica essa transformação! Acabou aí! Mas a partir daí, todas são iguais! É! Acabou! Aí ele faz a mesma transformação toda hora e não muda! Mas é evolução, gente! É evolução! Mas toda armadura, todas essas aqui, cada uma teve uma transformação de diferente maneira! Depois da nanotecnologia, acabou! É tudo igual! Pra mim, só fazendo meu voto! Pra mim, ela é muito boa só atrás do latão! Eita porra! Pra mim, ela é muito boa na frente do latão! Nossa! Essa armadura me incomoda muito! Porque tipo, toda vez que o Tony tá com ela completa, ele sempre parece falso! Tipo, parece que o pessoal tá conversando com nada! Porque essa armadura não tem textura! É muito falso! Não tem textura nenhuma! Não tem textura nenhuma! No filme, principalmente lá em Titã, que dá pra você ver que aquilo ali faz parte do fundo também, tá ligado? Sim! Os outros personagens estão destacados do fundo e ele, só a cabeça dele tá destacada do fundo! Isso aí me incomoda! Porque tipo, tu pega isso daqui e compara com a Mark III, irmão, é um absurdo! Aquilo ali parece muito real! Aí, 10 anos depois, os caras conseguem fazer um negócio que não é tão bom! Tá brincando comigo? Não, não tô brincando! Fala sério! Então, os dois puxaram pro muito bom, eu e o Igor pro medíocre, então ele ficando legal! Beleza? Meio termo! Beleza! Agora vem a armadura final, que é a do Tony Stark em ultimato! Cara, o design dela, eu gosto! Que é igual HQ! Eu botaria no legal na frente de todas as outras! Então, eu acho essa armadura aí, ela tem a parada de tipo assim, de ela remeter à armadura clássica do Homem de Ferro! Ao contrário da outra, do Guerra Infinita, ela não parece tanto fazer parte daquele fringo, tá ligado? Não, só pela foto! Só essas fotos que estão aí, dá pra ver que ela parece bem mais real! Dá mesmo! Eu acho ela muito boa! Gosto bastante, pra mim, nessa posição tá justa! Eu acho ela muito boa atrás do latão! Por quê? Porque pra mim é o auge! É tudo que poderia ser! Eu subiria também, eu mudo meu voto aí pra muito bom também! Só pra ela ir pro muito bom, que eu acho ela zica! Muito boa também? Ah, então sobe aqui pro muito bom e onde você deixa? Aqui! Atrás do latão! Tá justo então! Essa foi a nossa tier list! As armaduras do Homem de Ferro! Vou falar! Eu gostei da nossa tier list! Eu gostei! A única coisa que mudaria é isso daqui! Só faria assim! Alguma ressalva aí de vocês? Que você mudaria? Eu desceria aquela que tá no roi pro lixo! E tu, Igor? Eu também! E tu, Carlos? Alguma ressalva? A única coisa que eu mudaria é que eu colocaria essa primeira aí no obra-prima, porque o cara construiu ela numa caverna com material pra fazer um míssil, tá ligado? Gosta do vídeo? Já sabe o que fazer! Deixa o like! E outra! Ó! Rede social de todo mundo que tá aqui tá na descrição! Vai seguir todo mundo! Se tu não seguir, já tá ligado o que vai acontecer, né? Vai aparecer a armadura do Tony Stark com o cadáver dele pra te pegar aí na tua cama! Vai arriscar? Eu, por mim, eu não arriscaria! Tchau! Tchau!